E aí, fala comigo, estamos aqui nesse programa, nesse canal, trazendo ele que é músico, ele toca pra caramba, eu já vi tocando, e como dizem os antigos, é meu chará, estou com ele, Juninho de Jesus, do Grupo Clariô. E aí, Juninho? Obrigado, obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conversando com a gente. Obrigado pelo convite, e como eu havia falado antes de começar, desculpa os contratempos. Super normal. Mas estamos aqui. Estamos aqui, é isso que importa. Desde já quero agradecer a Biblioteca de Irajá, que nos permitiu estar aqui mais uma vez, muito obrigado, Biblioteca de Irajá, a Regiane, que é a responsável daqui. E vamos chamar a vinheta, né, JC? Juninho, vamos lá, mais uma vez, quero te agradecer, tá, por tudo, pela sua disponibilidade, por ter saído da sua casa, ter vindo aqui, ter esse bate-papo aqui com a gente, mas vamos ao que interessa, né, gente? Vamos de papo. Quem é o Juninho de Jesus? O Juninho de Jesus é um cara maneiro, um cara responsa, é um cara que as pessoas gostam, sabe, é, dificilmente, cara, eu, ninguém é perfeito, né, todo mundo tem seus defeitos e tal, mas eu vejo as pessoas, é, sempre me tratando com respeito, com carinho, independente de ser famoso ou não, sempre, eu sempre fui um cara, assim, em Boa Praça, sempre fui um cara, tem até um amigo que me, que fala, me chama de baiano, que eu sou calmão, que eu não ligo pra nada, até mandar um abraço pra ele, alô, abuse, tamo junto, meu amigo. Pouca nota, né? É, eu sou um cara tranquilão, tipo, tô preocupado só com a minha vida, eu não ligo pro, não quero saber de fofoca, não quero saber da... Ah, fulano fez isso, sabe, provavelmente fulano, sabe, quero seguir o meu aqui, é, quero seguir o meu. É, vou afirmar isso também, porque eu vivi isso com ele, a gente acabou se conhecendo numa roda de samba que eu estava tocando e ele, na verdade, eu nem tinha o visto, né, tava ali na multidão, ele foi, pegou o banho, sentou... Era aniversário do meu cunhado. Sentou, sentou lá na roda de samba com a gente, totalmente despretensioso, tocou, ajudou lá no som, você lembra? É, lembro. Então, assim, foi super bacana, mas vamos lá, né, vamos aos outros pontos. Como é que você teve o contato da música, desde quando? Cara, é, o meu, eu posso dizer que o meu contato com a música, ele vem de Berso, né, que é a minha bisavó, Clementina de Jesus, e aí por isso, né, Juninho de Jesus e tal, só que, quando ela faleceu, devia ter, sei lá, 5, 6 anos de idade, eu não sabia da importância que ela tinha, né, pra música, pra história musical, né, pra história do Baiana, né, ela viveu aquele, o início do samba ali, né, ela fez parte, né, daquele início. E quando ela faleceu, eu não sabia da importância, né, porque ela era criança, óbvio. A dimensão, né, dimensionar isso. E aí, com o meu, nos meus 14, 15 anos, que eu fui me interessar por música no sentido de querer aprender, sabe? Sempre gostei de música, sempre ouvi música, sempre ouvi de tudo, de samba, rock. Qual era a sua referência de musicais? Ah, cara, complicado, porque... Pode, pode pincelar alguma, esquece, são muitas. É complicado porque eu escuto de tudo, de tudo, eu não tenho distinção. Música, se ela for boa, eu vou escutar, sabe? Mas assim, eu posso dizer que eu sou, além da minha bisavó, claro, a galera que surgiu nos anos 80 ali no samba, fundo, né, que aí veio, a partir do fundo veio o Zeca, veio o... Arlindo. É, o Arlindo já no fundo ali, né, mas Zeca, Jovelina, é... O Bet, o Mauro Diniz, sabe? Essa galera que foi surgindo ali, Pedrinho da Flor, Luz Carlos da Vila, enfim, eu sou muito fã dessa galera do samba, e aí que vem transcendendo, né? Aí vem a galera dos anos 90 ali, que já veio o Delcio no Raça, que é 80 para 90, e aí Grupo Sensação, Exalta, Molejo, Pô, o Anderson é fera demais, eu sou muito fã do Anderson. Quem não é fera do... Quem não é fã dele, né? E assim, no samba, eu posso dizer que essa galera toda, de alguma forma, me influenciou, sabe? Alguém pela composição, alguém pela maneira de cantar, alguém pela maneira de tocar, sabe? Então assim, no samba é isso, mas eu também sempre escutei, pô, eu com 13 anos, eu escutava Bob Marley. Maneiro. Eu escutava porque minha avó, já paterna, né, tinha um disco lá na casa dela, e eu comecei a ouvir, eu falei, cara, é maneiro isso. Eu comecei a ouvir, comecei a gostar, e aí um vizinho meu tinha uns discos, eu peguei para ouvir, sabe? É, Djavan também, eu sempre ouvi, desde garoto. Eu até participei de um podcast, em homenagem ao Djavan, que foi um menino, um mediador, foi um menino lá de São Paulo, eu esqueci o nome dele agora. E aí várias pessoas participaram, tipo o Marcelo Mariano, que é baixista, que hoje toca com o Djavan, né, que é irmão da Maria Rita, do Pedro Mariano, ele participou desse podcast, o Valmir Bord participou. E aí eu lembro, eu estou falando isso porque lá, eu lembro que a minha madrinha, ela tinha um disco do Djavan, que era o disco que tinha Oceano, não lembro o nome do disco agora. Tinha Oceano e Oceano, naquele momento, era da novela Top Model, que era tema, né, de uns personagens. E eu lembro de eu, garoto, ouvir, sabe? De eu gostar daquilo ali. Então, assim, é muito... Minhas referências são essas. É o samba mesmo, desde o início ali, até os dias atuais, eu escuto de tudo. Eu falo do Djavan, mas eu escuto o João Bosco, eu escuto o Ivan Lins, eu escuto tudo, cara. Nós temos uma pluralidade musical, cultural, né? Se eu tinha que mostrar a minha playlist aqui no Spotify, eu tenho uma playlist aqui, quem quiser seguir, só para relaxar, FC, né, é uma parada que eu queria ir, só para relaxar, Futebol Clube. Ah, maneiro. Cara, tem 60 horas de música, uma das playlists. Que é só MPB e tem alguma coisa internacional que eu escuto. Tem Boy Martin, tem Steve Wonder, tem Michael Jackson, tem muitas coisas ali. E aí eu tenho uma de samba, que é... Olha o pagode que eu botei o nome. Que tem tudo. Tem do primeiro do Zeca ao último do Zeca. Pô! Sabe? Tem Roberto Ribeiro, tem Ferrugem, tem Clarion, tem tudo. Então, assim, eu sempre escutei de tudo, é muito... Eu não consigo dizer assim, ah, é só isso e isso. Só um assegumento, né? Sabe? É porque eu escuto de tudo. Escuto de tudo mesmo, sempre ouvi. E qual foi o momento, a partir do momento, que você resolveu, pô, vou tocar esse instrumento aqui? Cara, foi uma coisa muito engraçada. Os meus amigos de infância, eles... A gente ficava na esquina, batucando em balde e cantando músicas que a gente gostava, sabe? É, coisa normal. Coisa de adolescente aí, né? E a gente cantava, aí um aprendia uma música, cantava batucando. Aí tinha um que era da Capoeira, tinha um Pandeira, a gente ia ver com o Pandeira. Aí o outro tinha um Tantan em casa, veio com o Tantan. Aí a mãe de um comprou o repique de mão e tal, aí o outro apareceu com o outro Tantan. Aí eu já gostava do som do banjo e tal. Aí eu fui, pô mãe, queria... Você não compra um banjo pra mim, não? Os meninos estão com o instrumento da porra. Eu achando que era, né? Eu conheci o som, mas não sabia nada. Aí ela, pô, mas eu vou comprar, tu vai aprender a tocar. Não, eu vou aprender a comprar revistinha, alguma coisa assim e tal. Naquela época tinha já revistinha, né? É, revistinha. E aí... Minha mãe foi e comprou o banjo. Aí não sabia nada e tal. E aí minha avó, mãe da minha mãe, ela, dona Olga, né? Já não tá entre nós aqui, dona Olga, falou assim, leva ele lá em Quintino. Antigamente era o SEI de Quintino. Centro de Ensino Integral, né? Onde era a Funabem, virou SEI, acho que hoje é a Faitec, né? Lá tem aula de música, de graça e tal. E minha mãe foi lá. Viu essa tal aula e tal. Aí chegou lá, não tinha vaga. Pô, como era de graça, então era muito concorrido, né? Muito concorrido. E aí minha mãe e tal, falou com o professor lá. Não, falou com o diretor. O diretor falou que não tinha vaga. E aí minha mãe saiu e lá era uma escola, a escola de música era pequena, acho que era do tamanho desse auditório aqui. Aí tu imagina, uma parada desse tamanho, com algumas salas, acho que era um pouquinho maior, com algumas salas. Ali aula de trombone, ali saxofone, ali... Tudo misturado. São tudo misturado assim, sabe? Então era uma barulheira. Então a galera que fazia aula de violão, cavaquinho, que eram os instrumentos mais delicados, perante esses instrumentos, ficava estudando do lado de fora da escola de música, num jardim que tinha. E quando a minha mãe saiu, minha mãe falou que viu a galera lá com o banjo, com o cavaquinho, né? E a minha mãe começou a chorar. E aí o professor, o professor Marcos, né? Que também já se foi, que foi o meu primeiro professor de música, ele viu minha mãe chorando ali, e aí foi até minha mãe, pô, o que que eu ia dar? Vim aqui buscar uma aula de música pro meu filho, e não tem vaga. Aí ele, pô, mas ele tem um instrumento? Minha mãe tem, eu comprei e tal, mas a aula é muito cara, eu não consigo pagar. Aí ele falou assim, traz ele, fala pra ele vir aqui amanhã. O instrumento é o fundo. Aí o professor falou assim, ó, você vai ficar aqui comigo estudando. Quando eu abri, porque tinha a secretaria ali da parte de música, só que tinha a secretaria geral do complexo. Então como que era? Você tinha que se inscrever na secretaria geral, aí quando abrisse vaga, eles mandavam seus dados pra secretaria de música. Que era um outro núcleo. Que era um outro núcleo. Cada curso lá tinha as suas secretarias. E aí ele... Você fica aqui. Quando eu abrir a vaga, eu vou te falar e você vai lá e se matricula lá. Cara, eu fiquei oito meses estudando sem vaga. Só no excedente, né? E eu nunca faltei. Tinha gente que era matriculado, tudo direitinho. Ele só falou, compra a blusa, que na época tinha, não sei hoje como funciona. A blusa do curso, que aí eu não pagava a passagem, né? E aí ele, ó, só compra a blusa pra você não ser barrado lá na fora, também vai te ajudar na passagem e tal. E você vem todo... Vem aqui, era uma vez na semana a aula. Era... Não lembro o dia, mas o horário tal, você vem. Cara, eu fiquei oito meses sem ser matriculado estudando. Música. Talvez, se esse professor não tivesse tido essa atitude, talvez eu poderia virar um músico? Sim. Desculpa. Mas poderia demorar. Ou talvez, pela dificuldade de não poder pagar uma aula de música e tal. Não acontecesse. E não acontecesse, porque eu ia ficar limitado ali. Minha mãe não ia ter condições de pagar, eu ia ter que comprar uma revista, mas será que eu ia ter aquela força de vontade só vendo a revista? Não sei. É, a desenvoltura. Sabe? Então, assim, esse professor Marcos, ele foi muito importante, que foi o início de tudo. E aí foi quando eu comecei a estudar música ali. Era um banjo, um banjo de Alvec, o que eu tenho até hoje. E aí, sei lá, com oito meses, quando abriu a vaga lá, eu já estava estudando violão também. Pô, que legal, hein? E aí, eu me matriculei, mas, eu me matriculei mais pelo, assim, para ser uma coisa legal, né? E, lá também tinha, assim, a galera que estudava integral, almoçava lá, e às vezes eu ficava o dia todo, né? Então, para eu almoçar, eu tinha que ter a carteirinha para pegar o ticket, então, eu tinha uma burocracia, que, se eu não fosse inscrito, eu não ia conseguir. Aí, surgiu a vaga, eu me matriculei, aí fiquei lá, cara, estudei lá, uns dois anos, mais ou menos, e aí, nisso, já com um ano, já está, aí surgiu o primeiro grupo, que é normal, que foi na escola de música, e aí, eu fiquei estudando lá dois anos, aí eu saio, vou estudar violão clássico na Vila Lobos, aí estudo na Vila Lobos um ano, mais ou menos, e aí, só que eu estudo na Vila Lobos e não saio de lá, que eu falei que saio, eu saio momentâneo, mas aí eu voltei para a Fai Tech, porque mudou, tinha mudado a diretoria, e aí, esse professor Marcos, como ele era um professor federal, ele teve que dar aula em escola federal, então, ele foi dar aula no Pedro II, ele e uma galera lá. E como a Fai Tech tinha virado gestão estadual, então, os professores que estavam lá, era do Estado, então, era contratado, enfim. E eu volto para a Fai Tech, eu começo a estudar Chorinho, com outro professor que estava lá, o Alberto, que era um professor excelente também. Então, a minha formação musical foi assim, sabe, de estudar um pouco aqui, estudar um pouco ali, aí depois eu comecei a estudar um pouco com um senhor lá do bairro que eu morava, em Anchieta, que engraçado, Júlio, essa história. Eu conheci o senhor a vida toda, a pele dele era baiano, não esqueço o nome dele, ele fazia pipa, todo mundo no bairro comprava pipa com esse senhor. E um belo dia, eu com um banjo, na rua, assim, na capa, que era assim, como eu estava no início ainda, estava nesse oito meses, nove meses que eu já estava, né, estudando. Então, o meu repertório era de, sei lá, 20 músicas, acabavam as 20, eu tinha que voltar na primeira. Porque era algo decorado, sabe, era algo decorado. E aí, a gente estava tocando lá, num barzinho, lá na esquina de casa, com os garotos, né, e aí, ele passou, isso é um bandolinho ou um banjo, que já estava na capa? Eu falei, não, é um banjo, aí ele pegou, plim, 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 pô, tá aí, afinado, afinou, a coroa começou, a coroa começou, parecia que o dedo dele era de mola, aí eu falei, pô, o senhor toca, também só conhecia o cara que fazia, fazia rapiola, porra, o senhor toca? Aí ele, eu toco, cara, eu tinha um grupo de chorinho lá atrás, tal, com isso aqui, falei, mas o senhor dá aula? Aí ele, pô, eu dou aula assim, 50 reais na época, por mês, só 50 reais na época, por mês, eu to falando de 96, 97, era dinheiro, era dinheiro, era dinheiro, aí eu falei, pô, mas acho que a minha mãe não vai conseguir pagar, não, tal, aí ele, não, mas o senhor sabe, você sabe onde eu moro? Eu falei, sei, pô, compra o pipa lá, o senhor, quando está na época de pipa, então vai lá em casa, aí fui lá, cara, aí ele me contou a história, o cara, ele, teve uma época que o Valdir, o Valdir Azevedo, ficou tão famoso, que o Valdir tinha que viajar, né, e tinha um programa, não sei se era na Rádio Nacional, não lembro qual era a rádio agora, que esse senhor, a abertura do programa era com o Valdir Azevedo tocando cavaquinho, tocando chorinho lá, ao vivo, e ele tocava tão parecido, que ele que fazia a abertura do programa, o Valdir Azevedo estava no Acre, vamos supor, fazendo show. É como não era visual, era só auditivo. Era só auditivo, e era ele que estava lá tocando, que ele tocava muito igual. Talvez até mais, né, que depois eu conheci umas pessoas, tipo assim, o cara era muito sério. e aí, cara, ele foi um trampolim gigante na minha vida musical, por quê? Na escola de música, você não aprende a tocar a música do Exalta Samba, a música do Fundo de Quintal, a música do Clariot, você aprende música, você aprende ali o conceito, a estrutura, as harmonias, você aprende ali, o campo harmônico, tal, tu aprende aquilo ali. E aí, o professor, ele te passa um pagodinho, né, para tu não ficar, pô, Não fica triste não, toma esse negócio aqui. Toma esse negócio aqui. Aí, porra, para não ficar vendido. Né? E aí, cara, esse senhor, ele me ajudou muito, por quê? eu pedia a ele, pô, o senhor pode tirar as músicas para mim? Pô, claro, traz aí. Aí, eu levava a fita, cara. Se eu gravava, vamos supor, saía um disco do Catinho ali, aí eu gravava o disco todo aqui, levava lá para ele. Aí, ele botava, aí ele ouvia, pô, cavaquinho bonito, cara. Eu falei, pô, é o salgadinho. pô, esse cavaquinho é bonito, né? Aí, ele pegava o cavaquinho, dele lá, aí ele afinava, e aí ele começava a assolar assim, achava o tom, ele, ah, tá em, tá em primeira de dó, ele falava da maneira antiga, né? Tá em primeira de dó, a pau, não sei o que, não sei o que. Bota de novo aí, quando eu botava na segunda, ele já sabia os acordes, cara. Aí, eu ficava assim, né? Pô, começando, eu falei, cara, que... tem gente assim. E era engraçado que ele não sabia o nome dos acordes, ele só sabia o nome dos acordes naturais, tipo assim, o dó maior. Ele não falava dó maior, ele falava a primeira de dó, ao ré menor, ele falava segunda de dó, terceira de dó, que era o mi, e como eu já estava estudando, eu já sacava, no campo harmônico, no campo harmônico de dó maior. Primeiro grau é dó, segundo grau é ré menor, terceiro mi menor é tal, e ele ia fazendo as posições, e eu já sabia, e eu ia escrevendo tudo. E aquilo ali, deu um salto pra mim, porque eu comecei a entender, aquilo que eu estava estudando na escola de música, de uma outra forma, que também estava correta, de uma outra linguagem, e eu comecei a decorar as músicas, e comecei a entender mais o campo harmônico ali, porque quando o professor passava a música para a gente ir na escola, para a gente aprender, ele passava de uma maneira mais fácil, óbvio, você está aprendendo, então não adianta você fazer um acorde dissonante, em uma posição difícil, se você pode fazer um mesmo, você pode substituir esse acorde, por um acorde mais simples, que você já conhece. Que vai funcionar. Que vai funcionar, você já conhece. Mas assim, para quem entende de música, às vezes a música tinha um ré com baixo em dó, que nada mais é do que um ré com sétima. E o professor, ele passava às vezes, e usou ré com sétima, ou então o ré maior. Uma nota relativa, né? que dava o mesmo sentido para aquele momento. Só que esse senhor, quando ele fazia, ele pô, esse acorde aqui, é esse aqui, mas o baixo está no dó. e eu falei, eu falei, caralho. Como é que casa? Aí ele pegava o violão, olha, é isso aqui, aí ele fazia, aí quer ver, faz aí, no cavaquinho, eu plim, aí ele no violão, blim, entendeu? Entendi. Então assim, cresceu muito a minha percepção musical, a partir desse senhor. E foi, e daí estudando, e aí o primeiro grupo de música na escola de música, se eu te contar quem fazer a parte, tu não vai acreditar. É claro que a gente vai acreditar, pô. Quem, quem, quem? O Márcio Alexandre, do fundo de quintal. Ó. Que hoje é do fundo, hoje não, já tem o tempinho que ele está. Eu e o Márcio, a gente começou a estudar música juntos. Primeiro grupo de, que a gente montou foi ali na escola de música. Mas tudo se tem uma história, né? E o Márcio, não sei se você conhece o Edgar, que, ele tocava com Arlindinho Surdo, um grandão. Já vi. Edgar Rima. Já vi. Aí tem outro menino, o Alex, que também trabalha na noite. Aí o Flavinho Miúdo, que ele toca hoje, que o Ferruz também chegou a participar lá no início, tocando repique de mão. E foi uma parada ali na escola, e qual era o intuito ali desse grupo na escola? Todo ano tinha... Apresentação. Apresentação. Então cada um fazia a sua apresentação, um número. Eu lembro que eu fiz uma apresentação, uma vez tocando violão, cantando a música Lanterna dos Afogados, do Herbert Vian, para Lamas. E aí cantou eu, uma menina, tinha um rapaz de piano, e tinham mais dois violões, fazendo uma outra sonoridade, e eu fazendo a base, cantando junto com a menina. Então, assim, por isso que eu te falo, que eu sempre ouvi de tudo, eu nunca fui preso a um... Não, um gênero só. Um gênero, eu sempre ouvi de tudo. E aí no final, tinha que acabar em samba, tinha que acabar em pagode. Aí o grupo lá da escola, da escola de música, a gente tocava e tal. E foi muito... E foi um momento da minha vida, assim, foi muito bacana. Muito bacana mesmo. O ato do pagode do samba é o mais popular, né? Mas eu acho muito bacana você, muito legal você colocar essa ideia de ter várias referências, né? Não só musicais para você e como você aprendeu, porque no primeiro momento de tudo, quando as pessoas não vê, nos vêem tocando ali o pagode, acha que a gente só escuta pagode. Sim, é, sim. E acha que a gente só estudou pagode a vida inteira. E na verdade, antes de nós sermos pagodeiros, de sambistas, nós somos músicos. Somos músicos, exatamente. A gente, como músico, você tem que ouvir de tudo. Tem que ouvir de tudo. Não tem jeito. É igual o cara, quando vai fazer uma faculdade de direito, ele estuda... Todos os campos ali de direito. E aí no final, ele escolhe uma especialidade. Direito penal, direito, sei lá, cível, ele vai buscando ali, a área cível, a área trabalhista, ele vai buscando outras áreas. A música é a mesma coisa. Tem gente que... Eu não acredito que... Claro, pode acontecer. O cara vai lá estudar piano porque ouviu uma peça do Beethoven. Às vezes o cara vai lá estudar piano porque ouviu o Ivan Lins tocando. E gosta da música do Ivan Lins, mas quando ele entra na aula de música, ele começa a ouvir outras coisas e o horizonte dele amplia. Entendeu? Eu acho que é muito disso. Mas também permita dizer, né, que a gente não sabe todas as músicas, não. Não, não tem como. As pessoas chegam, pô, manda aquela música, tal. Não tem como, ninguém sabe tudo. Não tem como. O máximo que pode acontecer é alguém ali da banda, se souber a música, e aí você, com o teu ouvido, tu vai seguindo o cara, mas não tem como. E essa parte também onde você começou com a galera da escola de música, de ter feito ali o primeiro grupo, é o pontapé, muitas das vezes é o pontapé inicial para as outras jornadas. Como é que foi para você depois? Cara, depois disso, como que aconteceu? A galera da escola de música mesmo, tipo, eu morava em Anchieta, o Márcio morava no Valquírio, aí o outro morava não sei aonde. E aí o Márcio tinha uma galera dele lá, no bairro dele. Pô, dá para tu vir tocar aqui com a gente? Aí tu vai ali, toca com um ali. Aí eu morava em Anchieta e fui morar na Pavuna, ali perto do Morro do Chapadão ali. Aí eu já estudava violão, aí o rapaz, pô, tu toca violão? Pô, quer vir fazer um lance com a gente aqui não? Aí eu ia. Aí desse lance já conheci outras pessoas. Outra galera. E foi indo assim. Foi muito natural, sabe? Até mesmo com meus amigos de infância, a gente chegou a ter um grupo de tocar, num barzinho, sabe? Porque a galera sabia tirar um som. Só que chegou um momento que eu, por estar estudando, eu estava acima. Então, e a galera também ali, eles já estavam, eles já estavam indo para outros... Outros lados. Outros lados. Tanto que um hoje é militar, o outro é não sei o quê. Dois são militares, né? E a galera foi dispersando. É normal. É normal, super comum. E eu fui dispersando dali, mas seguindo na música. Então foi muito natural. Pô, tu toca, cara. Pô, vai rolar uma paradinha aqui, quer vir aqui não? Aí tu vai e tal. Aí dali tu conhece alguém, dali tu conhece... E foi assim. Eu não sei nem te dizer qual foi a primeira vez que eu toquei... Profissionalmente? Profissionalmente e recebi um dinheiro. Porque foi muito assim. Eu não sei se foi com a galera da escola de música, se foi com meus amigos lá de infância. Foi ali, foi um dos dois ali. A música era no seu papel de inclusão. De inclusão, é. Te levou, né? Foi... Eu acredito que tenha sido com um dos dois ali. Mas aonde, como foi, não sei. Qual foi o momento? Mas foi assim. Fui num samba que você tava tocando e aí eu cheguei lá, pô, deixa eu pular. Aí no intervalo você, pô, mano, quer vir aqui não fazer uma parada com a gente? Tal, foi muito assim. E quando eu fui ver, a galera já tava me chamando pra tocar violão, já não me chamava pra tocar banjo e nem cavaquinho. era violão. Até porque o violão se pede muito mais do que o banjo, né? E na época, exatamente, e na época não tinha... não tinha... tinha grupos, né? Tinham grupos com o artista com banjo. Mas era mais difícil. Mas se você pegar, assim, o Exalta, o Péricles era o cara do banjo, mas ele mais cantava do que tocava. Mais cantava do que botava. Né? Tinha ali o fundo de Quintal, que na época já era o Ronaldinho que tocava e cantava, o Arlindo no projeto dele solo. Sensação. Sensação, mas o Carica, ele mais gravava o banjo ali, né? Lá no início, sim, ele tocava o banjo, porque tinha o Luizinho SP, mas depois o Luizinho saiu, ele ficou tocando o cavaquinho. Então, se você analisar, não tinha... Muitas referências ali com o banjo. Não tinha grupo com o banjo ali, o cara, o cantor e o cara tocando o banjo. Então, o meu banjo, ele foi ficando de lado. Mas, ao mesmo tempo, como eu já estava estudando violão, eu comecei a tocar muito na noite violão. muito. Tu não faz ideia. Muito violão. Das pessoas me chamarem só para tocar violão, fazer freelancer de violão. Tipo, eu toquei em várias casas, tem tudo, Big Field, Coqueluche, vários lugares aí, violão. Eu toquei, eu fazia freelancer já no Clariot, no Clariot também eu tocava violão, no início. eu fazia freelancer de violão no Baracobaco. Pô, que legal. Quando o Gegê ia tocar com Arlindo. Eu toquei várias vezes no samba de rua lá com eles. Porque, final de semana, o Gegê, o Azeitona, o Feijão, tocava com o Dudu Nobre, o Gegê, o Azeitona, acho que com Arlindo, se eu não me engano. Então, final de semana, muitas das vezes, eles não estavam. e eu tocava violão no lugar do Gegê. Ó, que resposta. Pouca gente sabe disso. Agora você já está sabendo. Então, assim, para você ver que eu não tocava, porque tem gente, é importante até dizer isso, porque o Cavaquinho Bunge é um instrumento limitado. Ele é um instrumento que tem duas cordas na mesma afinação, que é Ré, Sol, Si, Ré. Então, ele é um instrumento limitado. Quando eu comecei a aprender violão, com o meu professor, o meu primeiro professor de música, o professor Marcos, ele falou, cara, aprende a tocar violão, independente se você vai se tornar um violonista ou não, porque o teu instrumento é limitado e você vai compreender melhor o teu instrumento a partir de um instrumento completo. É o violão ou o teclado, o piano. Então, se você aprender um desses dois aí, você aqui vai deslanchar. E, quando eu comecei a estudar violão, foi mais por isso. Só que aí, aquela coisa do instrumento completo. Eu, como eu falei aqui no início, eu sempre ouvi de tudo. o violão me deu possibilidade de tocar a música do Giovanni, do Bob Marley. Coisa que o banjo não me dava. Não que eu não pudesse tocar, mas não ia ficar, não ia ser uma sonoridade igual dos artistas que eu falei aqui. E, com o passar do tempo, eu já estava, quando eu me vi, eu já era um violonista. eu já era chamado para tocar violão. Em tudo. Ninguém me chamava para tocar banjo, ninguém me chamava só violão. E como é que você conseguiu chegar lá no Clariot? Teve muitos barzinhos, muitos lugares que você tocou. Sim, muita coisa. Como é que foi chegar no Clariot? Já existia o Clariot antes de você chegar? o Clariot, o nome Clariot não existia. o grupo era o Salada Mista, que todo mundo conhecia na noite e tal. E houve um racha lá no Salada Mista, onde permaneceram Bunhu, Melete e o André, que era um dos cantores. E aí o Melete, o Melete e os meninos quiseram montar um novo Salada Mista. E aí eles chamaram o Flavinho, que eles já se conheciam, e aí eles queriam alguém para tocar violão. E aí o Cleilson, que é o nosso diretor musical. Cleilson, baixista. Um abraço, Cleilson. É o nosso diretor musical lá no... Lá no Clariot. No Clariot, junto com o Flavinho. Pô, tem um menino aí, Juninho, pô, trabalhou comigo e tal, não sei o quê. Pô, toca, toca bem e tal, conhece tudo aí de música e tal. Desculpa. E aí foi quando o Melete me ligou para ir. Aí o Melete, pô, tu conhece alguém de banjo que eu queria... que o Salada Mista, a formação deles era Cavaco, Violão, Tantã, Pandeiro, Surdo e Reco, Reco. E o que permaneceu foi Tantã, Pandeiro e Reco, Reco. E ele queria fazer uma formação de... com esses três, mais violão, cavaco e banjo. Pô, tu conhece alguém de banjo? Eu falei, caramba, eu não conheço não, mas fala o seguinte, se tu achar alguém para tocar violão, tu também toca o banjo. Aí a gente... Já deu uma... uma vertente mais para ele. tem uma hora lá e tal. E aí fomos para lá e fizemos o ensaio e tal. Só que o menino que foi de banjo, que era do grupo Gandaya, Leandro, já era do grupo lá e aí ele decidiu ficar no grupo dele. Não ficou. E aí o grupo se manteve com cinco. na estrutura de violão, cavaco, pandeiro, tantã e recorrevo. Sala da Miss está indo. Aí o André, que era o cantor, saiu e entrou o Magal. Quando entra o Magal, a gente vai gravar um disco com a produção do Bruno e do Lelê. E aí lá é uma história que a gente já contou em vários podcasts. a gente estava na ideia de trocar o nome mais pelo Bruno e pelo Lelê. E aí tinham cinco nomes. Sala da Miss está, Clareou e mais os outros três. E esse Clareou ele estava ali por quê? Antes de eu ir para o Sala da Miss está, o grupo Clareou ele existiu cinco, seis meses. A formação era eu, Flavinho, que foi para o Sala da Miss está, o Jorge André, que é do Galo Cantor, o Thiago Soares e tinha um outro menino chamado Fabrício. O Fabrício saiu do grupo, do Clareou, o Thiago Soares foi para o Bom Gosto e o Clareou parou. O Jorge André já fazia freelancer com o Galo Cantor, com o Toque de Prima, já tinha uma correria dele. O Flavinho tocava com o Mumuzinha e eu, às vezes, fazia freelancer lá no Mumuzinha no lugar do 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 Cezinha. Do Cezinha. Cezinha tocava, às vezes, com o Gustavo Lins e eu fazia lá no lugar dele no Mumu e aí eu também fazia com a Sociedade de Samba, Cavaquinho e corre ali, corre ali. Jogava nas onze. E aí, lá no estúdio, o... o Xande, quando foi participado, a música Aparei na Quebrada, ele falou que só ia gravar se fosse Clareou e aí tinha o nome, pum, Clareou. Então foi assim, eu entrei para o Salada Aminista e virou Clareou. Entendeu? A história é mais ou menos. E resumindo, foi essa a história. Pô, cara, é legal. E eu tocava violão no grupo. Violão, 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 a saga do do violino. Por falar em violão, vou pegar essa deixa aí, nós gravamos com Michel Ramos. Michel, pô, meu parceiro. É, veio aqui no nosso programa também, então se você não assistiu, assista aqui, tá? A entrevista com Michel Ramos, tá bom? Um dos melhores violonistas. Toca muito. Da atualidade. Toca demais. Toca demais. Toca demais. Me corrigir se eu estiver errado. Eu li muitos anos atrás, que antes de vocês começarem a conseguir fazer um sucesso, vocês tinham umas rodas de samba. Sim. E estava dizendo lá, se eu não me engano, acho que foi o Magal que falou na entrevista, que vocês quebraram algumas vezes. Sim. Né? Isso realmente, de fato, aconteceu? A gente, quando, ainda como salada mista, nós falhamos, acho que uma ou duas vezes. Porque era assim, a gente tinha na nossa cabeça que, se a gente tivesse uma residência, um pagode fixo nosso, seria mais fácil do público conhecer a gente, aceitar as músicas. Né? E... Então, nós fizemos um ali na Piedade, aí faliu. Ali ainda era a salada mista, se eu não me engano. Era lá no CCIP, não, né? Não, não. Ali, como eu vou te explicar, não tem um colégio João Lira, aí, em frente, tem uma academia que tem uma rua ao lado, tem um campo de grama sintético. Tem um campo de grama sintético. Era ali, naquele campo, eu esqueci o nome ali. E aí falhamos. Aí, depois, já como clareou, com o disco gravado, tentamos fazer lá no Olaria, no clube do Olaria. falhamos. Aí, tentamos fazer lá em Del Caxilho. Falhamos uma vez. Aqui foi numa... Lá a gente tentou numa sexta-feira. Falhamos. Aí, depois, fizemos, não lembro se a gente fez em outro lugar. Eu sei que nós fizemos em Del Caxilho de novo, mas num domingo. Domingo. aí fizemos umas três, quatro semanas. E só negativo, 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 negativo. E foi um momento ali que todo mundo queria parar, não queria mais saber de música, né? Mas falhou de novo? É, quatro. Já com o disco gravado, aí o Melete já não queria mais, o Melete tinha um emprego maneiro, o Magal também já não estava desistindo, todo mundo assim. E aí o Magal conheceu o André Sorriso, que é até daqui de Irajá, e o André tinha expertise em fazer eventos, né? Já tinha feito alguns eventos aqui pela área e tal. O Magal chamou ele, porque a gente sabia tocar, a gente não sabia fazer o evento. Aquela coisa de que a cerveja tem que gelar a partir de tal hora, tem que ter divulgação. A gente sabia mais ou menos, mas a gente não sabia a fundo, né? E aí chamamos o André, o André veio com a gente, e eu sei que a gente começou o pagode em fevereiro, o pagode só começou a... O primeiro dia que o pagode ficou maneiro, assim, visualmente, não estou falando financeiramente, visualmente foi em final de abril para maio, que eu lembro que foi o aniversário do Flavinho, e aí os meninos do Bom Gosto foram lá, o Arthur do Revelação, o Rogerinho, foi. E aí abriu, final de abril para maio, e aí o pagode começou a melhorar, melhorar, pum, e expluiu, o pagode expluiu. Pegou de uma maneira, e aí começamos a mudar, e fomos para o Jacaré Pagode Tênis Clube. Aí fizemos lá no... Fomos outro no Jacaré Tênis Clube. E hoje a ilha de Tayhangá, na época era Laís, Laís. Laís. Fizemos lá, fizemos também no... Barra Music, que hoje é o espaço futebol. Mas assim, a gente teve, passou uma dificuldade até a coisa engrenar. Até a coisa acontecer, né? Até a coisa acontecer, foi árduo. E isso faz muito parte, porque as pessoas que estão do lado de fora não sabem os bastidores das coisas que acontecem, né? Que promover um evento, fazer uma gestão cultural do evento... Ah, difícil mesmo. É muito difícil. É porque o público, na sua grande maioria, não vou dizer todos, eles só veem o resultado final, cara. Sim. É você no palco ali tocando. Tocando, achando que está tudo bonito, glamouroso. ele consegue ter um banheiro bacana, tal, ele só vê ali o final, né? Mas ele não vê, ele não tem conhecimento do que acontece para que ele chegue ali e esteja tudo acontecendo, sem falhas. É, pois é, eu ia falar agora. Acabou de sair o vídeo da Tereza Cristina Caldas, gestora cultural, então se você ainda não viu, veja, clica aqui em cima, ela dá algumas dicas, eu não vou contar não, porque senão vai perder a graça. Não, não, assim, tem que assistir. É, tem que assistir. Então, assiste aqui. E o que vocês andam fazendo? O que você anda fazendo atualmente? Cara, eu estou compondo, eu sempre compus, né? Apesar de ser uma, como posso dizer, é difícil você ser gravado, né? Porque tem muitos bons compositores. Mas assim, no Clariot, já no disco antes da pandemia, eu consegui gravar duas músicas juízes. Dá uma pausa. Dá uma paulinha aí. Soldado no quartel que é serviço. Adoro esse momento, né? Eu vou contar o refrão de uma, que é a minha, do Tiago Soares e do Miltinho, lá de São Paulo. É, eu... Música minha é do Tiago Soares e do Miltinho. Essa música é minha e do... Aponteceu algo aqui, eu acho que ninguém vai saber, sabe, gente? Essa música é minha, do Tiago Soares e do Miltinho Henrique. Quem vai te segurar. Foi um disco que nós gravamos que saiu só um EP porque foi ali no início de 2020, logo veio a pandemia, aí tudo mudou, né? E... Mas tá lá, nas plataformas, tem no YouTube e tal. E nesse mesmo disco, eu gravei, tem um Pupurri de Partido Alto, que foi interessante, que o Prateado, ele colocou todo mundo pra cantar. Legal. E aí é um Pupurri que tem uma música do Claudio Emi, Claudio Emi, Petróleo, eu não lembro quem é o outro parceiro. Aí tem uma outra música, a segunda do Pupurri, que é do André Renato, do Diego Madeira, do Valci Oliveira. E a terceira música do Pupurri é minha e do Dinho Souza, que é um compositor lá de São Paulo, meu parceiro, Dinho Souza. O nome da música é Só Pra Te Ajudar. É uma... É um partido, né? Cada tempo tem seu tempo, no tempo que Deus quiser. Todo tempo pede o tempo pra vitória que vier. Ser feliz é um atestado que o bom Deus contou em nós. Sinto a felicidade quando solto a minha voz. Energia levanta a poeira, coisa séria não é brincadeira. Se tá triste, levanta a cabeça, que o meu som é enviado de lá. só pra te ajudar. Transmite a paz e o amor, leva embora a dor, as feridas. Se acerta o seu coração, bate na palma da mão, alegria. É característica fazer só música alta? A música, né? Essa música nem é alta, cara. É porque eu acordei agora, né? E aí eu tô aqui no falsete, mas ela não é alta, não. Tanto que lá na gravação rolou que aí eu cantei a minha música, né? A primeira parte dela toda, o Magal cantou o refrão. Aí a primeira música, eu cantei uma frase. Foi bem bacana essa divisão. E aí, nesse lance das composições, eu tenho uma música gravada com Dose Certa, minha com o Fab, com o Leandro Fab. Ele era o Fab. Teve a participação do Alexandre Pires. Maneiro, hein? Aí o Itimista também gravou uma minha com participação do Laju Pra Baixo e do RDN. Aí, no último projeto, o Clareou Modo Avançado. A música Modo Avançado é minha e do Branco. Pô, legal também. Então, assim, as coisas estão acontecendo no seu tempo, sabe? Estão indo devagarzinho ali. Aí eu também tô me aventurando, né? Vamos dizer assim. no lance de produção. Pô, legal, hein? O grupo Remandiola, que é um grupo lá da Zona Oeste. Remandiola, já vou falar. Eu fiz a produção junto com o Cleilson. Foi um EP de seis músicas. Aí contamos com a participação do Xande Pilares, do Califa. Xande sempre presente, né? Do Califa, que é um menino do trap, que é meu primo, que é lá da Zona Oeste também, que é amigo dos meninos do Remandiola. Legal. Foi a participação do Clariô. Clariô, Xande e o Califa. É, foi isso. Teve mais ninguém, não, que às vezes eu esqueço. É comum, gente, mas fazemos muitas coisas. Foram esses três aí, o Xande, como sempre, ajudando todo mundo, foi lá. E aí... Diferenciado. Diferenciado, né? Ele merece tudo que ele vem vivendo, sabe? Ele é um cara diferenciado. nesse disco dele aí, Xande canta Caetano com a produção do Pretinho. Tá, ó, excelente. Já escutei, tá sensacional. E o Xande, ele é grande, ele merece coisas grandes, né? E assim, aí eu tô nesse lance aí da produção, esse modo avançado do Clariô foi uma assinatura do Cleilson, mas que eu participei muito ali também com ele, ajudando nos arranjos, sabe? Eu vinha, vinha um arranjo, pô, porque não é melhor fazer assim, assim, te mudar esse acorde, sabe? Essas coisas, aquela construção que é feita dentro do estúdio, né? Você vê um arranjo, mas na hora de executar ali... De repente não fica tão bom e precisa... Readaptar. E colocando a sua cara, né? A cara do teu projeto ali. E aí eu tô nessas duas vertentes, sabe? Três, na verdade, atuando ali como músico, como, né? Compondo bastante também, mais do que no passado, e também nesse lance da produção. Existe mais algum projeto que futuro que você possa tá falando aqui pra gente? Cara... Aquele que você tá tirando ali da gaveta também? Cara, ainda não. Não tem, não tem. Eu só sempre esconde o jogo, né? Tem, mas não tem. Tem, mas não tem. Tem, mas não tem. Tem, mas não tem. Juninho, como é que as pessoas fazem pra poder te encontrar nas mídias sociais? Como é que as pessoas fazem pra te contratar também com o produtor, pegar a sua música? Pode falar comigo ali no meu Instagram, que eu sou muito atuante ali. De Jesus Clariô, D-E, Jesus Clariô, né? Arroba D-E, Jesus Clariô. Eu tô sempre ali, eu falo com todo mundo, eu não tenho essa coisa de ó, o cara me marcou, eu reposto. Maneiro. às vezes não dá. É, são muitas pessoas, né? Muitas coisas fazendo. já passou, já foi. a marcação já saiu, mas dentro do possível eu falo com todo mundo ali e é óbvio que numa situação profissional ali, a pessoa vai dar um jeito, ela vai mandar uma mensagem, uma foto, tu vai ver. mas eu tô só procurar ali, De Jesus Clariô e a gente vai se falar. Juninho, meu xará, quero te agradecer. Pô, Juninho, eu que agradeço a você. Por você ter vindo aqui mais uma vez. Ao JC. Pegou, hein? O JC me ligando, pô, eu falei, pô, cara, cara, hoje não dá, amanhã, essa semana não dá. Nós sabemos como é que a agenda é. Não, é uma correria. A minha agenda não é tão assim, corrida, mas ele tem mais ou menos uma ideia, nós temos essa ideia. É uma correria, cara, e hoje, eu tô aqui com vocês, foi bacana, sabe, participar disso, falar um pouco dessa história e acabou que eu nem contei a experiência de perguntar, você não perguntar. Então conta, então conta, agora é o completo. Eu falei que eu era atuante no violão e você me perguntou como o paciente acabou agindo clareou. Então conta. Que foi uma coisa muito, muito natural também. A nossa, a roda de samba já tava dando certo, lá ainda é o Castilho. E aí, a harmonia era cavaco, dois violões, não, um violão e um contrabaixo. Que era o Silvio Neto, mandou um abraço pro Silvio Neto. e aí os meninos foram no pagode que tinha na Lapa, lá no Senhor Benedito, que era o Pegada de Preto, que o Bruno Salles comandava. Aí o Lelê tocava, o Feijão lá de Campo Grande, Ferrugem também, fazia parte dessa roda de samba. e aí os meninos viram o Lelê tocando violão de sete cordas. Aí o Merete me falou, mano, vi um moleque lá tocando na Lapa, um tal de Marcos Leandro. Violão de sete cordas, o que que tu acha, cara? Vou chamar ele pra tocar lá com a gente domingo. e eu falei, pô, cara, eu acho que, assim, somar vai, mas não vai dar muita diferença. Porque já tem um violão de seis e um contrabaixo, né? E assim, tocar violão de sete cordas com o contrabaixo é difícil. É difícil, porque às vezes bate a harmonia mais complicada. Não é qualquer um que toca. Quem acha que é qualquer um, não é. Aí... eu falei assim, e eu no violão de sete eu fazia alguma embaixaria, não era a minha obrigação, porque era mais centro. Mas uma vez ou outra eu fazia alguma coisa. Até porque se tinha um contrabaixo também, né? E aí eu falei, cara, faz o seguinte, fala pro menino ir, vambora, vamos ver lá. Se funcionar, fechou, vamos... Porque eu sempre sou mais e somar, não sou de atrasar ninguém. Nada, nem ninguém. Aí, chegou lá o Lelê, o Lelê, ué, o que que tu tá fazendo aqui, cara? Eu já conheci o Lelê há anos. Só quando ele falou Marcos Leandra, eu não lembrava que o nome do Lelê era Marcos Leandra, eu sabia que era Leandra. Eu já conheci o Lelê há um ano, muito tempo. Fiquei, cara, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Tu vai tocar? Me chamaram pra tocar, tu vai tocar também? Porque muitas das vezes a gente tocava junto, sabe? Aí eu falei, pô, não, cara, eu sou do grupo. Cara, os caras malucos. Falei, não, cara, tu vai tocar sete quartas, eu vou tocar seis. Ele, pô, mas não, tu já toca aí, não precisava eu estar aqui. Eu falei, não, cara, vambora aí. O bagulho ficou maneiro, sabe? E aí, eu fui, nos primeiros, que o Lelê foi participando, aí, como ele já tava com o disco gravado, eu fui passando as músicas pra ele ali na hora, que as músicas gravadas que a gente tocava lá. Como é, o pagode era nosso, então a gente tocava as nossas músicas. Até pra galera aprender e tal. E aí, no terceiro pagode, ou no quarto, o Lelê já tava bem por dentro do nosso disco, que a gente deu o CD pra ele, né, porque era CD, não era... Não era digital, era CD. Aí demos o CD pro Lelê, pra ele aprender as músicas, aí lá no pagode, ele atirando a dúvida, eu sei que no terceiro, ou no quarto, ele já tava dominando a nossa língua. E aí, cara, quando eu percebi que ele tava dominando, no pagode seguinte, eu levei um banjo. E não falei com ninguém. Absolutamente com ninguém. Só chegou com o banjo debaixo do braço. Cheguei com o banjo, aí o Hudson, que era o menino que era o nosso hold na época, aí eu falei que, e aí? Você quer um banjo? Tava na capa, Você quer um banjo? Pede pro... Não lembro que é o operador? Falei, pede pro operador lá, deixar o som flat e só tirar um pouquinho do agudo, que era um banjo que não era de curo, era nylon. Um banjo que nem era meu, tava comigo, porque eu peguei emprestado com o Arifan, ele tava com o meu cavaquinho, eu peguei um banjo com ele pra tocar nessa parada aí. Aí, quando... E aí, vamos começar, vamos começar, quando negolei o banjo em cima da mesa, falei, não, eu vou tocar o banjo, eu trouxe aqui só pra gente experimentar e tal. e aí, tinha muito tempo que eu não tocava banjo, só que quando eu peguei o banjo, eu fiquei a semana toda em casa paletando, paletando, porque a paletada é diferente. Eu trabalhava assim, eu trabalhava assim, mudou. Até virar a chave. mudou, né, aí eu, em casa, pratiquei pra caramba, aí lá na hora, pô, Marto, toca, eu falei, pô, vamos embora. Toca esse barco aí, pô. Aí quando eu comecei a tocar, ah, moleque, caralho, pô, aí dava aquelas puxadas, porque não tinha essa, desculpa, não tinha essa, variação, né, daquelas puxadas, repicadas, daquelas repicadas, não tinha, porque o cavaco, por mais que o Flavinho fizesse uma repicada, uma coisa ou outra, é diferente, só com o banjo fica diferente. Ele não fazia toda hora, né, ele não fazia toda hora, e o som é diferente. Dá uma encorpada, né. E aí, caraca, ficou maneiro, tal, não sei o que, e eu passei a tocar banjo. Ninguém falou pra eu tocar banjo, eu, por livre e espontânea vontade, toquei banjo, passei a tocar banjo. E que deu muito certo. É, e foi bacana, porque o Lelê passou a ser nosso violonista na estrada, talvez se eu tivesse no violão, ele não seria. Porque a nossa proposta musical ali nos shows, não tinha muito o lance do Sete Cordas, então talvez ele fosse cair em algum momento. E ele ficou tocando com a gente em anos, violão. E eu fiquei lá no banjo. Já que você tocou no assunto do banjo, fala pras pessoas que estão te assistindo, caminhos, dicas, se é que você pode dar, quais são, pras pessoas estarem ali tocando música, estarem tocando banjo, o que é que você pode falar pra essas pessoas? banjo, assim, eu vou falar o que eu escutava, e pra mim são as maiores referências. Galera que, você aí, que quer tocar bem os instrumentos, discos do fundo de quintal. Você vai pegar lá o momento do Arlindo, você vai pegar o momento do Ronaldinho, pode abraçar ali. Discos do Amigo Neto. E ali nos anos 90, o Arlindo, ele meio que gravou banjo com todo mundo. Então se você pegar o disco do Exalta, Sou Ito, tu vai chutar o Arlindo lá, Sou Ito, você vai pegar. Então assim, a maior referência, porque tem o maior registro de gravações, é o Arlindo, cara. O Arlindo, ele inovou ali, o Almi trouxe, mas quem deu o destaque foi o Arlindo. Porque ele gravou com todo mundo, com Zeca, com Bete, com todo mundo. Então assim, quando eu falo de ouvir os discos do fundo, é porque ele tá ali, né? E o Ronaldinho também, que tem uma levada muito maneira. Muito bacana. Então assim, é bom você apanhar um tempero daqui, um tempero dali. e três outros que vieram depois, que eu também sempre ouvi, que é o Márcio Wanderley, o Carica e o Marcelo Lombardo. São outros, assim, que vale a pena a galera ouvir pra pegar um tempero, sabe? O Carica ali, pegar os discos do Sensação, que ele gravava o banjo. O Marcelo Lombardo também, que ali nos anos 90, gravou com muita gente. Do ano de 90 pra 2000, o Lombardo gravou com muita gente que tava no cenário, sabe? Pique Novo, com Exalta, sabe? Ele gravou com muita gente importante. Então assim, é um cara também que tem que ouvir. E o Márcio Wanderley também, que é outro cara que dispensa comentários. Com toda certeza. Então assim, foram minhas referências, que eu peguei um pouquinho de cada um ali e fiz o meu. Fez o seu tempero, né? Fiz o meu tempero. Peguei um sal daqui, uma pimenta dali, uma errada daqui, entendeu? E misturei e fiz o meu lance. O grande lance da música, cara, isso em qualquer âmbito, se você é cantor, se você é percussionista, se você toca violão, banjo, enfim. Você tem que ter a sua identidade. Claro. Não adianta você querer tocar o banjo igual a mim. Você tem que criar o teu lance. Não adianta eu querer tocar o cavaquinho igual o Mauro de Ninja. Eu posso tocar o cavaquinho, fazer algumas coisas que lembrem o Mauro, porque eu escutava o Mauro. Mas ele tem referência dele, né? Querer tocar igual o Mauro ou querer tocar igual o Linco, sabe? Ou querer cantar igual o Ferrugem. Não, cara. Eu tenho que ter a minha identidade. Isso é se você toca percussão, se você toca violão, cavaquinho, se você canta. Canta. Porque quando você tem identidade, você consegue se destacar. Independente se você toca muito, mais ou menos, tá? Você consegue se destacar. ali. Mas se você toca igual a todo mundo, você vai ser só mais um. Não faz essa, é só mais um, né? Você vai ser só mais um. Então tem um, tem que ter o teu lance. Tem que ter a tua marca ali, sabe? Tem que ter. Eu lembro, cara, que na época, quando o Nene Brau e o Rogerinho ganharam a notoriedade, todo mundo queria tocar igual a eles dois ali, cara. Hoje em dia, o Mildinho, o Sepacol. Sabe, todo mundo querendo tocar igual. Cara, beleza, referência, vamos pegar um lance que um fez aqui, um lance que o outro aqui, mas cria o teu lance, cara. Cria o teu lance. o próprio Brau, ele fala isso, pô, eu peguei um pouco aqui do Julierba, peguei um pouco aqui do Biloba, um pouco do Nilce, um pouco do Serena e criei uma lance. Então, assim, todo mundo tem que se abrir a mente para isso, sabe? Não é, é não ter disputa, né? E todo mundo aprender um pouquinho. Pô, se eu sei que aquele cara ali tem algo para acrescentar, me explica aí, como é que é esse negócio aí? Sabe, tu só vai ganhar, cara. Então, a dica é essa, que as pessoas, elas consigam buscar a identidade para que tenha destaque, senão vai ser só mais um. Recado está dado. Você falou do fundo de que tal, eu vou aproveitar aqui, nós também recentemente fizemos uma entrevista com o mestre Ademir Batera. Pô, gente boníssima. Sem palavras para descrever. Senhor Ademir, vamos, senhor. Sem palavras, pô, nós o conhecemos pessoalmente, ele nos atendeu super bem na casa dele, nos recepcionou super bem. Senhor Ademir, gente boníssima. A gente almoça direto quando a gente está em São Paulo, a gente fica no mesmo hotel. Moro no Rio e almoço em São Paulo. A gente almoça direto em São Paulo. A gente está sempre no mesmo hotel e aí quando eu vou almoçar, ele está lá, ou então o condutor chega aí, ele já senta, e aí, meu sobrinho, senta, a gente fica ali, almoça, bate um papo e tal. Maravilhoso. Você viu, cresci ouvindo e hoje eu sento a mesa e hoje eu sento a mesa para almoçar. Olha só aí. Um cara. Um dos maiores bateristas do Brasil. Sabe, a música é magnífica. Ela nos consegue ter esse momento aqui. Ter esse, esse. Ó, que momento. Ela, a música, a música, assim, como o teatro, ela possibilita isso. Às vezes você, o cara é ator e é fã do Antônio Fagundes. E aí, daqui a pouco, ele está contrassenando com o cara que ele sempre sou só. Que ele sempre teve o cara como ídolo. Uma referência. E a música, ela consegue isso, né? O esporte não, porque aí o cara chega a uma certa idade, se aposenta. Se aposenta, não está mais. E aí, só consegue naquele jogo festivo, no futebol, aquele jogo de final de ano, o cara consegue jogar do lado do Zico. Mas não é mais o Zico dos anos 80, né? E o teatro e a música, que ela consegue isso. Eu falei do Ademir, teve um dia, a gente fica no mesmo hotel, teve um dia, eu estava voltando do almoço e aí, eu encontrei o Testa, que recém chegou no fundo, que é meu amigo também de anos, e já trabalhamos juntos. E o Sereno. Deixamos no bar do hotel, né? E eles iam sair para o show. Aí, estava esperando a galera descer, ou esperando a van, algo assim do tipo. E aí, eu parei, fiquei falando com o Testa, aí comecei a falar com o Sereno, não sei, pô, e eu desabafando ele com o Sereno, conversando, falando sobre composição, falando que eu sou muito fã dele, como compositor, tal. e ele me dando várias ideias, sabe? E aí, beleza, tiramos uma foto, tal, e aí eu subi, eles foram para o trabalho, e aí depois você, caraca, como é que pode, né, cara? Ouvi os caras, e hoje eu estou aqui do lado, bolando, trocando uma ideia, recebendo um conselho, e isso, pô, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço, sabe? E a música é isso, a música, ela nos proporciona essas situações, assim, que você, não imagina, sabe? Eu tenho várias passagens, assim, sabe? De momentos, sabe? De momentos, à vontade, sabe? Que depois eu falei, caramba, como que só, sabe? A música é interessante por isso, cara. O fascínio da música, acho que é isso, que você consegue se relacionar em alguns, em algumas áreas, em alguns momentos, com algumas pessoas que você nem imagina, você nem, você nem imaginava, sabe? Quando a gente foi participar do show do Revelação, nem sei se... Tem tempo. Tem tempo? Claro que tem, não. É que é? Só vou falar, vou falar, vou falar duas para a gente encerrar aqui, porque senão... São muitas histórias, né? São muitas histórias. Nós fomos participar de um show do Revelação no HSBC em São Paulo. O Xande era do Revelação na época e... ia ter... ia ter transmissão para um multishow e tal, uma parada galáctica. galáctica. E aí, eu estava no camarim, cara, e aí, de repente, entrou o Roberto Leal, cara. Caramba! E aí, conversando com ele, eu tenho até essa foto, cara. Aí, conversa lá, conversa bem, aí eu falei que era beijinada da Clementine Jesus, ele falou que adorava a minha avó, tal, como isso o quê. E aí, daqui a pouco, eu peguei o violão do Beto Lima e comecei a tocar umas músicas, sabe? Um samba, um chico barco, um diavan. Cara, eu sentado, eu sentado em cima da... de uma mesa que tinha lá e ele sentado no chão, cara. Eu tenho essa foto, sabe? Se não fosse a música, eu ia viver esse momento? Dificilmente. Dificilmente. Aí, um outro momento que marcou muito para mim, eu estava, a gente estava em Salvador, nós fomos um carnaval, carnaval de 2019, se eu não me engano, 18 ou 19. E nós fomos participar do bloco lá, do Alerta Geral e aí, era uma quinta-feira, se não me engano, que é o dia que saem os blocos com os artistas do pagode, gente da Bahia, do Brasil todo, né? E aí, nós participamos do bloco do Alerta Geral. O fundo de Quintal também participou, o Delcio Luiz, tal. Só que o circuito lá é enorme, o circuito de Campo Grande, cara, e a gente já tinha feito outras vezes com revelação. Aí, eu falei, cara, quando a nossa parte acabar, eu vou descer, eu sei voltar para o hotel, vou andando aqui pelas ruas aqui, pelas vielas e vou chegar no hotel, vou esperar essa volta toda noite, senão vou chegar às seis da manhã no hotel, às seis da manhã. E o cansaço bate, né? Pô, e o menino que trabalhava com a gente filmando, o Marcelinho, aí, tá lá, aí, aí tinha uma, tinha uma garrafa de uísque que a gente pegou e ficou bebendo na recepção do hotel, sentado no sofá. Aí, daqui a pouco, chegou o fundo de Quintal. Aí, o Márcio subiu, Bira subiu, Sereno subiu, Itaguaí sentou comigo, o Júnior Itaguaí sentou, o Vitor, o Vitor, o Vitor Souza, que toca violão lá com eles, sentou, e o seu Ubirani também sentou. E aí, o, o, o Vitor pegou o violão, começamos a relembrar. Aí, o seu Ubirani pegou o baldezinho do uísque e começou a repicar. Caramba! Aí veio o, aí veio o produtor dele, o produtor do fundo, né, não sei se ainda é o, o Flávio, o Fábio, o Fábio, o Fábio Sade, vai lá em cima lá, pega meu repique. Ih, virou resenha. Aí pegou, aí pegou o repique, aí lá, com o repique não está muito bom não, meu sobrinho. Aí pegou a caixinha, ficou com a caixinha. Ó! e relembrando as músicas que ele tinha feito que ele tinha feito que o fundo gravou. E a gente ali tocando e filmando e postando. Cara, isso aí foi tipo meia-noite, uma da manhã. A gente ficou até a hora do café da manhã. Que isso! São muitas músicas, né? A resenha deve ter durado o berço, pô. E nisso, foi chegando Delcio Luiz, que acabou de participar do bloco. Aí estava no mesmo hotel, aí parou com a gente. Pouco chegou o Xande, parou com a gente. Caramba! Virou uma roda de samba com o violão em caixinha. Nossa! A gente relembrando os sambas, samba do Arlindo, samba do Almi, samba do Abete, samba do... Até a hora do café da manhã, cara. E aí eu vivendo aquilo ali, eu falei, caralho! Porra! Não tem palavras, né? Eu vivendo os caras, sabe? Hoje eu sou parceiro do Delcio, de música. Então, assim, pô, o cara tá ali do meu lado, né? Naquela época a gente ainda não era. E eu falei, pô... Ele, não, pô, manda pra mim, vamos marcar, tal, de fazer. E fizemos uma música muito bonita, tal. Então, aí, pô, aquele momento aí, depois eu vou pro café da manhã, cara, todo mundo junto, sabe? Aí, falei, pô, agora cada um vai pegar a sua mesa, nada. Seu Biraninho sentou comigo na mesma mesa. Que honra, hein? Sabe? E foi um momento, assim, que marcou muito. Eu tenho esses vídeos no meu celular. Marcou muito, sabe? Essa parada. Que foi uma coisa informal. Eu só tava ali sentado no saguão, junto com os meninos, bebendo um uísque, esperando o sono pra poder dormir, cara. que eu cheguei... Não dormiu. Eu cheguei e tava sem sono. Pô, a janela do meu quarto, tu viu os blocos. Eu não ia dormir nunca. Só quando acabasse. Eu falei, pô, então eu vou ficar agoniado lá em cima, eu vou ficar aqui embaixo. Pelo menos eu vou lá na calçada, volto. Eu vou até mais no quarto. Sabe uma coisa? É, aí ficando lá, cara. Daqui a pouco aconteceu isso aí que eu contei pra vocês. Coisa rica. Pô. E assim, foi um momento mágico pra mim. Ah, com toda certeza. Sem glamour nenhum, mas foi uma coisa mágica. Muito glamour, né? Eu digo do glamour de assim... Do luxo. Do luxo, realmente. Do luxo não foi uma coisa... Não foi uma coisa programada. Completamente espontânea. Totalmente. 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 E é uma coisa que o dinheiro não paga. Não paga, cara. Não paga. Não paga. Sabe, não paga. Foi um momento assim... Tiveram vários outros, mas esses dois aí foram dois momentos assim que eu... Que a ficha só cai quando você acorda no dia seguinte. Na hora ali, tu tá na euforia, tu filma, tal, que não sei o quê, canta junto, e aí... Tu tá curtindo. Mas depois que aquela adrenalina ali passa, tu dorme, tu acorda e tu... Caralho, foi isso mesmo? Aí tu vai olhar o telefone, os vídeos, cara, foi isso mesmo? É sério. É... A música é fascinante por isso. Janinho, esse canal, esse programa foi criado justamente pra essas histórias e tantas outras histórias. Registros históricos que muitas das vezes as pessoas não têm como falar, de que forma falar, abertura pra poder falar. E a gente tá aqui realmente pra tentar trazer essas e outras histórias que é possível ainda se contar. de repente, em qual momento você conseguiria estar falando isso, estar transmitindo isso pras outras pessoas, sabe? Então, o intuito desse canal é justamente isso, trazer esse registro histórico, não só seu, como de outras pessoas que vivem e vivenciam da música, pra que isso fique ecoando pela eternidade. Cara, eu sou muito grato a vocês pelo convite, desde aquele dia lá que você me chamou lá no bar. Que você foi super solícito, inclusive quero deixar isso super registrado, aceitou na boa, me deu o telefone na hora. Me deu o telefone, eu falei, pô, vamos marcar e tal, só demorou, aconteceu o encontro. É, demorou. Mas aconteceu. Não, o importante foi acontecer. Não, e eu já tava incomodado com isso, porque sempre o Júlio César me ligava, cara, essa semana não dá. cara, essa semana, ih, cara, não dá. Faz super parte. Vou estar viajando, ih, ih, ih. E aí o dia que poderia acontecer, que era segunda, quarta ou sexta, né? E aí, incrivelmente, sempre te amou uma coisa, aí não dava. Porque ela tem como ser terça e quinta, ele, pô, terça e quinta, a gente não consegue. Eu falei, cara, mas enfim, saiu. Saiu, o importante é esse. Júnior, eu quero te agradecer mais uma vez, por esse super, bate-papo. E aí, eu gostei da tatuagem. Cheguei pro final. Ayrton Senna, maneira a história que ele contou aqui da tatuagem. Se você não conhece essa história do Ayrton Senna, depois me chama lá no Instagram que eu conto pra você, arroba eu, trajetória e arroba canal toca aí, com dois is, eu conto essa história lá pra você. faz um vídeo, faça um vídeo contando. Conta a história, história bacana, não perca essa história. Ou se você, de repente, quiser saber, comenta aqui, comenta aqui, que eu coloco aqui também, não tem problema. Mas vamos marcar de se encontrar mais, de poder, eu sei que é muito difícil, né, a nossa vida é super agitada, eu fico lá pra aqueles lados também da, lá da Zona Oeste, mas a hora que der também a gente faz um resenha, faz um churrasquinho, né, JC? Aí eu tô, hein? Eu vou dar um jeito, nesse aí eu vou dar um jeito. É isso, meu amigo, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado mesmo, de verdade. Obrigado aí pelo carinho. Valeu, gente. É isso, gente, até o próximo programa, se Deus quiser, e toca aí. Toca aí. Tchau.